Boa noite, companheiros vereadores, senhora vereadora, público presente ainda aqui na Câmara Municipal, pessoal que nos acompanha pelo Facebook, a gente aqui também vem acompanhando, quero parabenizar o trabalho que o Neto vem à frente de toda a mídia da Câmara Municipal e que está surtindo efeito. A gente está sendo visto hoje, Neto, nesse exato momento em São Paulo, em Rondonópolis e em mais algumas cidades em Rio Preto e é muito legal a Câmara indo ao encontro da população tanabiense em todos os lugares onde tem tanabiense, acho isso muito importante. Quero começar minha fala dando parabéns a toda a Secretaria de Esportes pelo início do Campeonato 4 de julho no estádio municipal, mais uma iniciativa assertiva do secretário Francis, do vice-prefeito Fabinho, do prefeito Norair, a cidade se mexendo em torno do esporte, não só o futebol, mas em todos os bairros, as atividades que estão sendo feitas. Quero parabenizar o pessoal, a comissão organizadora da quermesse da Nossa Senhora de Fátima, onde eu estive presente, lotado todos os dias, sexta, sábado, domingo com o grande leilão de gado. Parabéns para toda a comunidade lá da Vila Tomás, Coab 1, sítio do Estado, muito legal toda essa movimentação. Quero também, já nessa fase de parabenizar também, agradecer a Prefeitura por atender a indicação minha, do Pardal, do Gilbertinho, do Dorival, que vínhamos reclamando da iluminação pública no nosso município e agora chegaram as lâmpadas, né, que a gente vinha acompanhando há tanto tempo, alguns anos até, a iluminação do nosso município precária e hoje mesmo eu fui correndo a Diego Carmona no final da tarde e senti orgulho. Foi muito bom. Agradecer também porque lá na nossa comunidade, né, Tenente Osmar, lá na Nova Tanabi, a Praça Isabel Galvani também foi trocada as lâmpadas, o Padre Jamil agradeceu e eu, em nome do Padre, também quero agradecer ao Davi Góes, a todo o pessoal que vem trocando essas lâmpadas, porque realmente a gente tem que agradecer, né, a gente viu tanto descaso público durante tanto tempo e agora começa a dar sinais de que as coisas estão melhorando e eu fico muito feliz com essa troca das lâmpadas no nosso município. Como o Adivaldo já falou, nós estivemos em Brasília semana passada, às vésperas daquele turbilhão na qual Brasília passou e acredito que foi muito proveitoso. Deixamos ali alguns requerimentos, solicitando verbas para o nosso município, do Baleia Rossi, do Sérgio Reis, cobrando o que ele já havia prometido em praça pública e agora também da nossa deputada, a Renata Abreu, que está tentando trazer dinheiro para os esportes, onde nós já fizemos uma solicitação de 150 mil. Entregamos uma solicitação de 500 mil reais para que seja feita toda a parte de infraestrutura do Distrito Industrial 2 e também entregamos algumas requisições com relação a algum maquinário. Hoje eu liguei para a secretária Cecília, ela já está trabalhando em torno dessas emendas para mandar para Brasília para que nós possamos ter êxito nessa nossa viagem. E por falar em Brasília, um marco muito importante para nós do partido do PTN, na qual eu quero que alertar a todas as pessoas que estão nos ouvindo. O PTN hoje deixa de ser, a partir de 1º de julho, PTN passa a ser Podemos. Podemos é um novo conceito na política mundial. Podemos é um partido que não representa nem direita nem esquerda, é um partido de causas. E ali eu quero chamar toda a população, principalmente os jovens que nos ouvem. O PTN não vai defender direita ou esquerda. O PTN vai defender causas em prol da sociedade. E é ali que eu quero chamar vocês que nos ouvem, que nos estão vendo ao Facebook. Venham caminhar com o Podemos. O Podemos vem defender uma veia diferente. Vem caminhar com a candidatura possivelmente de Álvaro Dias para presidente da República. Vem caminhar com a candidatura do Romário no governo do Estado. E vem caminhar com outros novos deputados que acrescentarão a nossa bancada e apresentarão essa nova ideia na política nacional e na qual nós também estamos implantando no nosso município. Quero dizer também do menor aprendiz. Nós fizemos aqui uma audiência pública, lotou a Câmara Municipal e quero alertar aqui e fazer um chamado, inclusive para mim, para todos os empresários. Sim, é possível contratar o menor aprendiz. E não adianta a gente ficar só esperando o poder público fazer alguma coisa pelo nosso município. Eu acho que todos nós devemos fazer alguma coisa. E começa por aí. Se cada empresário contratar um menor aprendiz por seis ou por quatro horas dia, nós vamos estar tirando esses jovens da rua que ficam um tempo ocioso dentro das suas casas, na rua, fazendo besteira, pensando besteira. A transformação da sociedade passa por nós. E nós devemos realmente arcar com esse papel, fazer esse nosso papel na sociedade. E a Câmara já está fazendo isso. Como o presidente disse, está vindo aqui um projeto de lei para mudar com relação ao estágio aqui dessa casa. E nós vamos, com certeza, ao menos um, né, senhor presidente, contratar um menor aprendiz aqui para essa casa. E também o nosso grupo profissional, o grupo Bechara, também já está se movendo para isso. E quero alertar todos os empresários. Você que tem uma loja, você que tem uma empresa, não importa aonde. Vamos fazer nossa parte e vamos começar a transformar essa sociedade. Com relação ao rodeio, eu ouço aqui alguns comentários e acho que essa é uma colocação um pouco que a gente tem que analisar friamente essa situação. Primeiro, parabenizar. Depois de tantos anos, sem nenhum dinheiro público, repito, sem nenhum dinheiro público, nós vamos realizar uma festa do peão de alto nível. Não é, Josimar, que está aqui acompanhando? Sem nenhum dinheiro público municipal. E na última também, mas lembrando as outras. Exatamente, bem lembrado. Está certo? Mas nos outros anos, um descaso com o dinheiro público, na qual ainda estamos tendo fiscalização, e isso nós precisamos estar muito atentos. Com relação às entidades, é óbvio que eu, como vice-presidente do Lar das Crianças, é óbvio que eu gostaria de ter uma barraquinha lá, vendendo as coisas do Lar das Crianças, vendendo a comida, uma bebida, para tentar angariar fundos. É óbvio. Mas nós temos que ver também o outro lado. O lado do empresário que está vindo aqui, arcando com todos os custos dele. É preciso pensar. Não estou dizendo que é para cortar ou se é para colocar. Eu acho que nós precisamos dialogar com quem está vindo aqui, colocar o rodeio, e achar uma forma na qual fique bom para quem está vindo aqui arcar com todos os ônus e bônus, e que fique bom para as entidades. As entidades, eu acho que tem que ter representatividade. Mas não de uma forma impositiva. Eu acho que nós temos que dialogar e encontrar uma fórmula. Porque a primeira fórmula, e mais importante, é a ausência de dinheiro público. E isso o nosso vice-prefeito conseguiu. O nosso prefeito conseguiu. E isso é o mais importante. E agora eu acho, sim, que nós temos que dialogar e encaixar as entidades de uma maneira ordeira e justa. Porque nós temos que pensar que do outro lado tem um empresário, que precisa ter o seu lucro, porque senão ele não volta para cá o ano que vem. E nós vamos ficar sem festa. É preciso pensar e muito bem com relação a isso. E deixo aqui os meus parabéns ao vice-prefeito Fábio, que vem costurando tudo isso e realizando e concretizando esse rodeio no nosso município. E só para efeito ilustrativo, e acabando minha fala, nós recebemos aqui a visita da Doêmia. E um dado me chamou muita atenção. E queria só apenas transmitir isso para quem nos ouve ou está nos vendo. Está na Bia, uma cidade de 25 mil habitantes, aproximadamente. Existem 1.200 famílias recebendo Bolsa Família. Se você colocar de 4 a 5 pessoas por família, nós estamos dizendo que aproximadamente 5 mil tanabienses hoje sobrevivem do Bolsa Família. É um dado preocupante. Nós estamos falando que 20% da população tanabiense vive hoje de assistencialismo do governo. Fique esse alerta para nós que estamos aqui legislando, para o Executivo, para o empresariado, para as pessoas que estão pensando nas suas casas aí a realidade do nosso país. E a única forma de mudar tudo isso é nos unirmos. Juntos, trabalhando, no bom senso, na justiça. Porque juntos nós podemos. Muito obrigado e boa noite. Juntos, trabalhando, no bom senso, na justiça.